Bem-vindo ao curso Modo Driven, Development e Pesquisa Operacional. Aprenda Pesquisa Operacional focada em Matemática Aplicada, uma breve introdução à Pesquisa Operacional, por Jorge Guerra Pires. O que esperar deste curso? Você vai aprender os básicos da Pesquisa Operacional, da Programação Matemática. Quem sou eu? Meu nome é Jorge Guerra Pires e eu serei seu instrutor neste curso. Eu sou formado pela Universidade Federal de Rio Preto, em Giais de Produção, onde eu foquei em Pesquisa Operacional. Eu estudei desde o P.O. 1, que é o básico da Pesquisa Operacional, até métodos combinatórios, programação nonlinear, programação evolutiva, entre outras técnicas não usadas em programação nonlinear que são geralmente aplicadas em Pesquisa Operacional. Eu tenho um mestrado pela Universidade de Lácula e na Universidade de Gdansk, na Polônia, focado em métodos matemáticos e computacionais. Na circunstância, eu foquei em Ciências Materiais e Biomatemática. Em seguida, seguindo a parte de Biomatemática do meu mestrado, eu dei continuidade no doutorado da Universidade de Lácula, onde eu foquei em Biomatemática. Então, seguindo a minha carreira, eu fiz um pós-doc pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, no programa de Mecatrônica, e fiz um outro pós-doc, onde eu foquei em desenvolvimento web na área de saúde pela Fecruz. Todos os meus diplomas foram reconhecidos no Brasil pela USP, pela Universidade de São Paulo. E até o fim desse curso, o que você vai saber? Você vai saber o que é Pesquisa Operacional. Esse é o ponto mais forte do curso. Eu espero que até o fim do curso você consiga, pelo menos, saber o que é Pesquisa Operacional, os básicos, as ferramentas básicas. Você vai aprender também quais são os tipos de modelos, as vantagens e as vantagens. Quais são as direções a seguir? Ou seja, se você se interessar por um tópico específico, quais são os desafios atuais que estão sendo feitos? O quarto ponto, na minha visão, é o pensamento crítico. Ter a base para avançar mais no assunto, ou seja, se você se interessou por algo, pelo menos você sabe que existe uma área chamada Programação Combinatória, tem outra chamada de Simulação, tem outra chamada de Programação Linear. Isso já dá para você, pelo menos, uma direção, caso você se interesse por algo. O curso foi desenhado para ser usado por pessoas iniciantes, sem conhecimento da área de Modelagem Matemática e Contacional. O curso foi estruturado com discussões genéricas sobre o assunto, que é a primeira parte. Em seguida, eu apresento alguns exemplos, Excel e Nulingo. São dois exemplos do Excel na versão atual e um exemplo no Nulingo. Eu tenho feito uma adaptação de uma técnica chamada Test Driven Design para a área de Modelagem Matemática. O objetivo é o mesmo, é você pegar qualquer modelo complicado e destrinchar ele em passo a passo, que são fáceis de executar. O público-alvo são engenheiros de produção e áreas similares, porque a pesquisa operacional é muito forte na engenharia de produção, mas eu não acho que não é nada específico da engenharia de produção. Se a pessoa quiser aprender o que é pesquisa operacional, eu acho que esse curso é ideal. Pesquisadores exatas, porque a pesquisa operacional não pertence à engenharia de produção, então, acho que qualquer pessoa de exatas pode, possivelmente, se interessar. Há programadores, porque a pesquisa operacional, ela brinca com matemática, programação, indústria, então, acho que pode ser de interesse. E o curioso de plantão, eu não acredito que o curso, apesar de que exige de você ter um conhecimento, pelo menos básico de programação e um conhecimento básico de matemática aplicada, eu tenho a impressão de que também pessoas podem aprender com o curso, mesmo sem ter esses seus conhecimentos, mas é somente uma sugestão. Se você gostou da apresentação, eu sugiro que você dê um pulo lá no site da Udemy, procuro pelo curso, você sempre tem acesso na plataforma a pedaços do curso, para você ter uma ideia do que o curso, como que ele é, para você ter uma ideia do seu curso para você. No próprio YouTube, eu sempre deixo amostras do curso, discussões dos cursos. Você pode clicar em Enroll, em português, você fala que é com matricule-se. Geralmente, eu disponibilizo cupons gratuitos no lançamento, ou cupons de postos promocionais, só aplica o cupom e você consegue fazer o curso. Então é isso, eu desejo a você um excelente curso e, como sempre, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.